Bom, as cenas que nós vimos ontem, lá na Comissão de Segurança Pública, elas só não foram piores que as cenas que nós vimos hoje aqui nesse plenário. Porque as cenas que aconteceram ontem, elas ganharam repercussão hoje, porque foram divulgadas hoje. A deputada Júlia Zanatta divulgou esse fato de forma indignada, mas fez um relato muito tranquilo até sobre esse assédio. Ela disse, nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim. Há sorte que alguém pegou a cena absurda. Deputado do Partido Comunista do Brasil, do Estado do Maranhão, Márcio Gerri. Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita, já sabem, né? E ela fez um relato que realmente é o que acontece no nosso dia a dia. E o que eu vi aqui hoje foram deputadas de esquerda feministas que dizem que apoiam as mulheres, que apoiam a causa das mulheres, que é contra o assédio, aquela velha história, não é não. Querendo inverter o fato, querendo colocar o deputado como vítima, querendo dizer que essa deputada deveria ser, inclusive, investigada por fake news. Eu vi aqui a deputada Alice Portugal saindo em defesa do seu companheiro de partido. Eu vi a deputada Jandira Feghali. Uma reportagem, Jandira defende que deputada que se diz assediada seja investigada. Olha só a hipocrisia dessa gente. Cadê a sororidade? Vocês só defendem aqueles que defendem a sua ideologia. Eu lembro aqui, já que eles estão dizendo que ele só foi falar por trás dela, foi no cangote, porque, na verdade, queria falar com ela mais próximo, porque tinha muito tumulto, que a deputada do PSOL estadual, deputada estadual do PSOL, Isapena, ela sofreu algo parecido, ano passado, com um deputado do Cidadania, que se aproximou de suas costas para falar com ela. E tocou nela. E aquilo foi uma cena repugnante. E toda a esquerda saiu em defesa da deputada, pedindo a cassação daquele deputado. E o deputado foi para o Conselho de Ética. E o deputado foi suspenso. E agora vamos ficar passando a mão na cabeça de deputado só porque é de esquerda? Cadê a sororidade? É essa a hipocrisia. Sabe por quê? Porque a deputada não é feminista. A deputada não é do PCdoB. Ela não é do PSOL. Ela não é do PT. Ela é só uma mulher conservadora. Obrigado. Deputado Carlos Jordi.